E por falar em saudade Onde anda você, onde andam seus olhos Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Nos bares então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão Tem razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos pares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver Vou saber que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Da noite nos bares Onde anda você?